Com a parceria firmada nesta sexta-feira entre a Secretaria de Estado da Educação e Secretaria dos Esportes, o CT passará a oferecer aulas de 11 modalidades esportivas, como luta olímpica, boxe, karatê, taekwondo, judô, jiu-jitsu, sanda, defesa pessoal, capoeira, buai-tai e kickboxing. Técnicos e esportistas falam da importância dessa iniciativa. A comunidade vai estar tendo uma facilidade com esse centro de treinamento. Essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes juntas é um complemento. Isso faz com que os alunos interajam tanto melhor o seu rendimento dentro das escolas como no esporte. Eles vão ter oportunidade de experimentar várias modalidades. Aqui vai ter dez modalidades, então tudo é gratuito. Eu acredito que eles vão ter o desenvolvimento, vão ter o conhecimento, coordenação motora e vai ajudar nos estudos também. O esporte, como eu sempre falo, trabalha junto com a educação, tem um papel muito importante na educação dos jovens. A gente espera dar essa próxima contribuição em nome do esporte e da educação dos jovens. Obrigado. 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 Obrigado.